Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje vamos estar ensinando como sacar dinheiro no caixa eletrônico do Banco do Bradesco nessa transação nós estaremos utilizando o cartão da nossa conta e será por meio da biometria lembrando que pela biometria apenas o titular da conta pode realizar a transação antes de iniciarmos é interessante verificar aqui na tela principal as notas disponíveis nesse caixa eletrônico tem notas de 10, 20, 50 e 100 reais então vamos lá pessoal inserir o cartão aqui no caixa eletrônico aguarda fazer o processamento dos dados na sequência pediu para colocar a mão no leitor biométrico então você vai colocar seu pulso aqui nessa posição aqui pessoal automaticamente nesse canto direito já apareceu o meu saldo mas caso se não tivesse aparecido você vem aqui na opção de saldo como já apareceu o valor que tem na minha conta você vem aqui na opção saque na sequência perguntou se é conta corrente ou conta copança no meu caso é uma conta corrente você clica, esse caixa é tudo screen então você pode clicar na tela nessa sequência apareceu os valores sugeridos e tem a opção também de você digitar o valor que você quer sacar no meu caso eu quero sacar 110 reais então você vai digitar 110 estando correto você pode clicar aqui em entra ou então aqui na tela então vamos clicar aqui, esse caixa é tudo screen clicando aqui tem a opção de você selecionar qual tipo de nota você quer eu vou clicar aqui que eu quero uma de 10 ou uma de 100 não, eu vou querer essas aqui pessoal clicar que vai ser duas de 10, duas de 20 e uma de 50 vai clicar em continuar novamente colocar o leitor biométrico para confirmar que é você que está fazendo a transação prontinho pediu para retirar o cartão já retirei e agora aguardar para a contagem das notas aqui já saiu as notas então está aí pessoal mais um vídeo do amigo Alessandro se você gostou desse vídeo deixe seu like inscreva-se no nosso canal youtuber Alessandro Ramos valeu gente Deus abençoe a todos agradeças Amém e aí a